O Benfica continua a procura de um guarda-redes numa altura em Krovinoví que pode sair em definitivo. Cadiz e Zivkovic têm novos interessados. Descobre todas as novidades do mercado do Benfica neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. Malta, estamos muito perto de chegar aos 18 mil subscritores e conto com a tua ajuda para chegarmos a esta meta. Se és novo aqui no 5 Minutos ao Benfica, não te esqueça de subscrever o canal para continuar a apoiar este projeto. Mas se o canal já faz parte da tua rotina diária, não te esqueças de achar um gosto e partilhar para chegarmos a mais Benficistas. Estou a contar com a tua ajuda. Quando faltam poucos dias para o mercado fechar, a estrutura encarnada procura ainda finalizar os últimos processos que faltam tanto a nível de entradas como de saídas. O guarda-redes continua a ser uma das prioridades para reforçar o plantel, mas a situação continua para resolver. As águias estão ainda a trabalhar em resolver as saídas de 6 jogadores. Mas vamos lá começar a fazer uma análise aos mais recentes rumores de mercado. Vamos falar primeiro da tão badalada questão do guarda-redes. É público que o Benfica anda à procura de um guardião. O objectivo é dar concorrência a Odissej Valcadimos na baliza, de forma a haver no plantel dois elementos fortes por posição. Mas a verdade é que já há muito poucos guarda-redes de qualidade no mercado. Os encarnados procuram alguém com um perfil muito especial, forte no jogo de pés e com capacidade na saída da baliza. Tim Ward, do Colónia, continua a ser bastante cotado pela estrutura encarnada. Keller Navas, do Real Madrid, voltou a forçar a saída, mas o Costa Rican quer um ordenado demasiado elevado para os cofres encarnados. Já António Lopes, titular no Lyon, parece ser uma belíssima opção. Mas atenção que ainda há a situação de Mattia Perrine. O internacional italiano esteve quase certo na luz, mas os exames médicos revelaram que a lesão ia ser mais longa do que o previsto. A verdade é que o jogador ainda não encontrou colocação e no comunicado publicado no site do Benfica foi falado da possibilidade do jogador vir a ser reavaliado em dezembro. Apesar de pensar que o Benfica já terá desistido deste negócio, a verdade é que o guardião ainda não se comprometeu com ninguém, apesar dos muitos rumores que circulam. Considerado como um dos jogadores mais promissores do São Paulo, Morado está a ser alvo da cobiça do Benfica. A estrutura encarnada terá mesmo dado início a negociações para tentar garantir a defesa de 18 anos. Até aqui nada de novo vai de encontro com a informação que vos tinha dado no vídeo anterior. Mas a imprensa brasileira agora adianta algumas novidades sobre este processo. De acordo com a notícia brasileira, o Benfica mostrou-se exposto a chegar aos tais de 18 milhões de euros. Mas ainda assim é um valor demasiado baixo para os responsáveis do São Paulo. É que o clube disse que só vendia o jogador pela cláusula rescisão de 50 milhões de euros. Acho que não é preciso dizer, mas eu vou fazer lá mesmo. Estes valores são ridículos e completamente aliados da realidade. Sim, é verdade que Morado é um jogador com potencial, mas ele ainda nem sequer estriou-se pela equipa principal do São Paulo. O central até agora só tem jogos pelos juniors e sub-20. Eu sei que o mercado está completamente louco, mas este valor não faz sentido nenhum. Por muito potencial que tenha, um jogador que ainda não provou nada no futebol sénior, não pode nunca ter uma transferência por este valor. Neste momento nem sequer vale 18 milhões de euros quanto mais 50. Krovinovic começou sua aventura em Inglaterra em grande estilo. O médio croata participou nos 5 jogos do West Bromish Albion, e até já conta com uma assistência na equipa que ocupa o 6º lugar no Championship. Krovinovic é um dos elementos de confiança do treinador Slavin Bilic, técnico que é apreciador do talento do seu conterrâneo. Há já arrumou Spilic e já começou a fazer pressão para o clube britânico avançar por uma compra em definitiva de Filip Krovinovic. Situação que só deve acontecer se a equipa conseguir a promoção à 1ª divisão inglesa. Mas a verdade é que o bom começo de temporada do médio croata já está a levantar algum interesse de outros emblemas ingleses. Parece que o Benfica pode conseguir mais uma venda elevada com um jogador emprestado. Recordo-se que o Vitória Guimarães, a EK e a Agile Split foram alguns dos clubes que estavam muito interessados em garantir o jogador por empréstimo. Fora das contas de Bruno Laje, o Mário de 23 anos decidiu ir pela Inglaterra de forma a ganhar minutos e até agora adaptou-se muito bem ao estilo de jogo britânico somando muitos minutos, 390 em 5 jogos e boas exibições pelo meio. Depois de uma temporada 2018-2019 muito difícil, Krovinovic está a dar a volta por cima e está a tornar-se uma das revelações da 2ª Liga Inglesa. Depois do REN, mais um clube juntou-se na luta por Zivkovic. Agora são os gregos olimpiacos a mostrar interesse no extremo sérvio. A imprensa helénica dá a conta que a equipa orientada por Pedro Martins tem Zivkovic como alvo prioritário neste mercado. A equipa grega pretende garantir o jogador num empréstimo de uma temporada. O jogador de 23 anos tem sentido muitas dificuldades em entrar nas escolhas de Bruno Laje não tendo sido convocado para nenhum dos 3 jogos oficiais das Águias. O extremo que escolhamos em 2016-2017 parece ser carta fora do baralho do jovem treinador e o empréstimo parece ser mesmo a melhor solução. Para além do sérvio há mais 3 jogadores da equipa principal que estão na porta de saída. O médio Feija, o também extremo sérvio e o avançado de Cádiz. Este quarteto de jogadores dificilmente vai permanecer à luz. E em situação idêntica continuam Kalaika e Kiran que não entram nas contas dos Bs e da equipa principal estando o central croato e o médio eslovaco à espera de ver solucionadas a saída dos encarnados. Mas já que estamos a falar de Cádiz, também surgiu um novo endereçado no avançado venezuelano. Depois de Belenenses e os suíços do Basileia, os turques do Kaisersport também mostraram o interesse em garantir o empréstimo do avançado Ronda-Cádiz. O venezuelano apenas fez 15 minutos na pré-época no jogo diante do Anderlec. E ilusionou-se nesse jogo perdendo toda a fase de preparação para a temporada 2019-2020. Agora com a concorrência de Seferovic, Raul Etalmaz e Carlos Vinícius, a saída acaba por ser inevitável. Aparentemente a saída para o Basileia seria a mais interessante até porque o clube joga em competições europeias o que podia valorizar ainda mais o avançado de 24 anos. Mas toda esta situação agora está nas mãos do jogador para decidir qual é que é o melhor destino para a sua carreira. E malta, eu não podia deixar de falar sobre isto. Vamos falar agora de uma das notícias mais loucas deste mercado. Ao que parece Daniel Sturridge foi oferecido ao Boifica e a estrutura encarnada terá recusado avançar pelo jogador. Entretanto, o avançado inglês de 29 anos já assinou por 3 anos pelos turcos do Troms of Sport. O Clube da Luz terá recusado Sturridge pela idade do jogador, mas principalmente sobretudo pelo historial de lesões do Internacional Inglês. O jogador britânico terminou o contato com o Liverpool e só agora pôde assinar por outro clube depois de cumprir 6 semanas de castigo. A federação inglesa puniu o atacante no âmbito da lei das apostas ilegais, depois do Irmão do Avançado ter apostado numa transferência de Sturridge para o Sevilla a mão do jogador. Pessoalmente, acho pouco provável que o jogador tenha sido oferecido aos encarnados, até porque o ordenado que ele estava a pedir era demasiado alto para os cofres encarnados. Além disso, o historial de lesões do jogador fazia com que Sturridge provavelmente ia contribuir muito pouco para o sucesso das águias. E, amigos, parece que se aproximam em boas notícias. Ao que parece, o Benfica chegou a acordo com o Jota para renovar o seu contato até 2024 e aumentar a clausa para 88 milhões de euros. O crack de 20 anos tinha apenas uma clausa de 30 milhões de euros, um valor demasiado baixo para o atual mercado. Alguns conjuntos europeus já estavam de olho no jovem jogador, sendo assim a renovação do Jota era uma das prioritárias. À extensão do contrato acresce ainda um aumento brutal do salário anual, 40 mil para 500 mil euros. Formado no Seixal, a Pérola Encarnada já participou em dois jogos realizados esta temporada, sempre a sair do banco de suplentes. Após esta renovação, estou certo que a aposta vai começar a ser realizada de uma forma cada vez mais consistente. Este pode muito bem ser o ano de Jota. Mas agora quero saber o que tu pensas sobre o mercado de transferências. Achas que os encarnados ainda se vão refutar com mais algum jogador? E acreditas que o Benfica deve vender Krovinovich? Adorava saber a tua opinião, portanto não esqueça de a deixar na caixa de comentários. Será que vamos ter mudanças em perspetiva para o Clássico na luz de contra o Porto? O lateral-direito está apto a treinar sem limitações e pode ser uma opção para o jogo de sábado. Bruno Lares tem adaptado Muntavares no lado direito da defesa, mas já pode fazer regressar o habitual titular à equipa. Recordo-se que no Boletim Clínico das Águias ainda estão 5 jogadores. O Argentino Conti, com uma lesão muscular na região anterior da coxa direita. O lateral-direito é Buí, com uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. O médio David Tavares, com uma entorce no joelho direito. O Internacional Português, Edson Fernandes, com uma fratura na base do quinta metatarte do pé direito. E finalmente o Luiz Obrasileiro Gabriel, com uma entorce no joelho direito, com uma lesão no ligamento lateral externo. Entretanto, o Benfica continua a reforçar a formação com mais alguns jogadores. Desta feita, João Pereira, defesa esquerda de 14 anos, foi anunciado pelo Benfica como reforço encarnado. Iniciado o segundo ano, o lateral representava o Vitório Guimarães, onde jogou uma temporada antes de chegar ao Seixal. No trajeto, este atleta constou ainda passagens pelos clubes Avelada, Sporting Braga e Prado. As águias continuam muito atentas a jovens valores para continuar a fazer crescer a qualidade da formação do Benfica. É importante cada vez mais jogar em antecipação e garantir os jovens valores que vão aparecendo por todo o país para, dessa forma, conseguir aumentar a hipótese de ter mais jogadores com potencial de chegar à equipa principal das águias. Boas notícias no Futebol Feminino das Encarnadas. Gessa Avançada do Benfica foi uma das escolhidas pela selecionadora Pia Sandhag para representar a seleção do Brasil no torneio Uber Internacional de Futebol Feminino. A atleta encarnada de 21 anos volta assim à seleção brasileira, depois de ter feito parte dessas opções no Campeonato do Mundo que se realizou em França durante este verão. Esta vai ser a 9ª edição do torneio Uber Internacional, uma competição que vai contar com a presença das seleções do Brasil, Argentina, Costa Rica e do Chile. Mais um bom teste para a equipa de futsal. O Benfica estragou a festa de apresentação dos deões de Porto Salve ao derrotar a equipa por 3 a 1. André Coelho aos 13 e aos 38 e Rubinho aos 18 marcaram os golos encarnados. Pelos deões de Porto Salve, Daniel Machado reduziu aos 20 minutos. O Benfica vai agora participar na International Masters Futsal em Portimão. Dia 24 de Agosto vai enfrentar o Cairat do Cazaquistão e no dia seguinte joga com os espanhóis do IntermoviStar. As águias começam as competições oficiais a dia 30 deste mês, às 20h45, num escala de antérbico o Sporting. Com o primeiro troféu da época em jogo com a Supertaça, o Benfica vai tentar começar a temporada da melhor maneira. Muito obrigado por ficarem até ao fim do vídeo. Mostra que este é daqueles que eu ponho o canal ao máximo e coloquem na caixa de comentários. Este é o Agosto de Negócios. Eu sou o Miguel Alexandre de Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Então, gostaste do conteúdo deste vídeo? Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação deste projeto. Já sabes que o YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto, não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando publico um vídeo novo. No canal 5 minutos ao Benfica, podes ficar a par de todas as novidades da equipe encarnada. Portanto, se quer estar sempre atualizado, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conte com o teu apoio. Saudações esportivas.